Olá povo de Deus, segunda-feira da quinta semana do Tempo Comum, 7 de fevereiro de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1º Livro dos Reis, capítulo 8, versículos de 1 a 7, de 9 a 13. E Marcos 6, de 53 a 56. Naqueles dias Salomão convocou junto de si em Jerusalém todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor. Todo Israel reuniu-se em torno de Salomão no mês de Etanim, ou seja, sétimo mês durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel reunida em torno dele molavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao santo dos santos. Debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca só havia as duas tábuas de pedra que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse, Hoje temos um episódio que envolve a arca da aliança, que aparece na história do povo de Israel em momentos significativos. Quanto à sua existência histórica, sempre gerou muitas polêmicas. E desde os princípios do século XXI, se tem produzido um grande debate historiográfico para tratar de averiguar qual foi a natureza desse importante objeto de culto. De um lado, temos os historiadores minimalistas, encabeçados por arqueólogos israelitas, autores da Bíblia desenterrada, que rechaçam a existência da relíquia. Porém, são tão minimalistas que negam até a existência do êxodo. De outro lado, temos autores terrivelmente sensacionalistas, como o autor do livro Símbolo e Sinal, que se alinham com os biblistas fundamentalistas, que leem o livro sagrado literalmente. Portanto, tudo que está na Bíblia existiu do jeito que ela narra. Uma postura do meio tem o professor espanhol Javier Martínez Pina, autor de Operação Trombetas de Jericó, que não duvida da existência histórica da arca depois de estudar o registro arqueológico com muita seriedade. O nosso texto de hoje afirma que Salomão teve muito apreço pela arca, Sabemos pelo segundo livro de Samuel que Deus rejeitou a construção do templo da parte de Davi e que teria dito a ele que o seu filho, sim, esse construiria uma casa para ele. Hoje temos, então, a transferência da arca da aliança para o templo construído por Salomão. Ainda assim, Salomão se lembra de que Deus lhe disse que habitaria numa nuvem. A imagem da nuvem nos transporta para a experiência do povo de Deus liberto da escravidão do Egito, que tinha uma nuvem que ia adiante dele, garantindo a presença de Deus na sua caminhada libertadora. Marcos 6, de 53 a 56. Tendo Jesus e seus discípulos acabaram de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes na praça e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Os poucos versículos de hoje significam uma espécie de resumo das atividades de Jesus descritas ao longo do capítulo 6 de Marcos. Capítulo intenso, que começa com a rejeição de Jesus da parte dos seus conterrâneos em Nazaré. Depois temos o envio dos doze em missão. No meio do capítulo, temos a narrativa do assassinato de João Batista da parte de Herodes, que promoveu o banquete da morte, que culmina com a cabeça do profeta num prato. Em seguida, Marcos narra o banquete da vida, onde Jesus provoca a partilha a partir de cinco pães e dois peixes. Entre cinco mil homens, isto é, uma multidão de pessoas. Com toda essa atividade intensa de Jesus, Marcos deixa claro que os discípulos ainda não tinham discernido Deus na pessoa de Jesus. Quando Jesus caminha por sobre as águas, eles têm medo e o confundem com um fantasma. E aí Marcos diz, não entenderam nada da partilha dos pães, pois o coração deles continuava endurecido. O nosso texto de hoje, portanto, fechando o capítulo 6 de Marcos, se constitui num resumo de todas essas atividades de Jesus. Porém, os nossos poucos versículos nos levam a deduzir que a Palestina do tempo de Jesus tinha inúmeras pessoas enfermas. Uma sociedade profundamente marcada pela desigualdade social, onde a religião exercia o papel de calar o povo e acomodá-lo, fazendo aceitar a situação como se fosse a vontade de Deus. Por onde Jesus passava, ele provocava uma verdadeira revolução, pois sua simples presença era curativa. A sociedade da época vivia submissa a preceitos religiosos que aumentavam ainda mais o sofrimento do povo. Além de serem enfermos, carregavam o estigma religioso da culpa moral. A divisão entre puros e impuros fazia com que todos vissem os enfermos como impuros, portanto, pecadores. O pior é que se dizia que se ele não pecou, pecaram seus pais. Por isso era inferno. Jesus andava no mundo dos impuros, libertando-os integralmente. Não se preocupava com os puros, pois estes se julgavam já salvos e fechados a qualquer novo ensinamento. E os enfermos marginalizados da sociedade, discriminados pela religião, começavam a ver em Jesus a chance da libertação. Entendem que ele tem uma força divina capaz de curá-los. Bastava apenas um toque. Acontece que a religião dizia que quem tocasse ou se deixasse tocar por um impuro, tornava-se impuro também. E Jesus mostra o contrário. O impuro que o tocasse se tornaria puro. Era uma verdadeira subversão naquela sociedade onde os pobres, os enfermos, as mulheres e as crianças viviam massacradas pela sociedade e pela religião. Deixemos-nos tocar por Jesus e o procuremos também para que, tocando-o, sejamos libertos de todas as opressões. E tocar em Jesus hoje é tocar no pobre, no enfermo, no massacrado por essa sociedade discriminatória que vivemos. Um beijo no seu coração.